Salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Aline MC e hoje eu me reage juntinho com vocês os fatalities mais rápidos do mundo. Eu quero ver como foi esses fatalities mais rápidos do mundo e quais foram as situações. Então é isso, sem falar muito, vamos para o vídeo. Por isso que ele irrita, também não respira. Talento eu trago, Katsuki, hoje tu transpiras. Ei, será que você tem essa verdade? Por isso que eu te mostro porque eu tenho qualidade. Você tá inteirado, você é tipo uma mosca, tá mostrando e na batalha você força. Esse aqui é o Naruto, para ganhar ponto ele não consegue sozinho e tá sempre precisando ajuda da raposa. Camarada, ali tem a raposa e tua brata não fica almeçada. Eu sou o país, quero que se foda a América Latina ou a Europa porque pra mim você é escroto. É mal, falo no futeu europeu que acha maneiro jogar bavan, banana nos outros, é banana nos outros, pode pá. Mas você tá ligado que eu te mato e mando um salve. Se a porra do ouro é jogar banana no campo, mano, eu vou pegar e vou comer, chama de Daniel Alves. Mano, então eu escuto o beat, já tá nesse improvisado, mas tá esse cara, mano, sabe que é seu pop beat. Beat batendo, batendo na sua cara, mano, tá ligado que você é um cusão? Não vou dar soco, mas eu tô fudendo com o beat, a Joaquim é rocadão. Não, não, rocadão, porque tu sabe que é essa dança, porque o beat é mulher, você tá lá fudendo, ele achou o clitoris, eu acho que não. Mano, percebeu que eu tô na improvisada, tipo Ventura, eu tô Tiago, eu tô te matando só na pose de quebrada. E ele até falou de futebol, fala até do fute, que é sem intriga, eu amo futebol e você só apoia as brigas. Falou que não é intriga, não tem ideologia, você é joio e eu trigo, sou a trigonometria. Você não tem de nada, isso é até parazia. Demorou a matemática, eu faço improvisada, ele apanha perante toda a rapaziada, e eu rimo da quebrada. Eu sou impotenusa e o cateto sem mim não é nada. É justamente o papo aqui é direto, então confora o cateto pra você mandar o papo reto. O que é que você não sabe, é a senhora, é a senhora. Tudo bem, eu boto o capacete, mas com certeza de rima agora eu já tenho macete. Eu tô contra o céu, Chelsea, Davi Luiz, então acho que você não conseguiu representar seu país. Representa meu país, aqui nessa sessão, eu sou Davi Luiz, mas eu vim da escuridão. Ei, calmo, tio. Você sabe que o freestyle é minha pesada e eloquente. Não é eloquente, nada a ver, rimar clichê. Você tem que entender que eu vou acabar com você. É que eu toco o coração da plateia sem dor. Ele é cabeçudo, é o amassão do amor. Já não reclame, te apresento materasso. My name is Zidane. Deixa eu te falar, mano, não se encana. O que é você sem células de Hashirama? Célula de Hashirama, você não me importa cabuto, mano, eu não me importo nem cabuta. Por isso você é imaradora, né, Bettina? Por isso que, mano, eu não me importo nem cabutina. Não se importa cabutina, demorou. Você não sabe o peso do pé apertado de um trabalhador. Na verdade ele era um pirata, queria ser mais inteligente. Falou, eu não vou dominar o sete mar e só pôr uma piroca em cada continente. Você que era um pirata, sinceramente, mano, por isso, sinceramente. Diferente, mano, você foi até no guaco, só porque você queria logo um ferro na negra. Só que eu sou, por isso que sabe, mano, o Caim explicou. Só que sabe, olha, cê se embolou. É que eu sou tipo apocalipse, bem-vindo e cê no site continuou. Você quer falar que apocalipse é cê a treta? Olha a cara desse virgem que aqui só tem teta. Cê é apocalipse, se tu não toca, aí cê te trombeta. Vê sete vídeos no X-vídeo e toca sete punhenta. Quando a plateia grita pajima ou aumenta a punchline. Aí nada a ver porque tu sabe que eu vou falando. Cê sabe, na batalha você nunca tá somando. Por isso vai daqui até o morro. É de ter essa grita de gratificação que leva a grita de esporro. Com o maior orgulho, pois sonou-se um chamão. E vai, ó, também faz barulho. Falou seu cú, cê nunca foi... Mano, tem uma postura, não sou moleque. Só que como eu te gemei de Golias na parada. Como que alguém vai te salvar, se sempre você se perde nas suas pedradas. Ah, me sabe nas máspedradas, coisa engraçada. É fácil ser Golias quando cê tem papai. Quando ele te ajuda com uma pedrada na minha pesta. Agora vamos ver nós dois sem ele quem que cai. Fica quieto e para de palhaçada. Todas mulher vai embora. Quando tu deita na cama até ela chora. Porra, todo mundo chora até deitar na cama. Um bagulho é muito sério, mano. Se quiser não chama. Ah, mas eu digo que Todd não é macho. Faça o Rami na jornal, mas faça ela chorar por baixo. Pronto. Põe, 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 põe. Põe, 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 põe. Põe, põe, põe. Põe, põe, põe. Põe, põe, põe. Cê tem que ganhar aí na batalha ser mais preciso. Pode ter certeza, meu mano, nessa sessão. Não quero falar não, mas cê tá com o mau bafão de leão. Bafo de leão. É pra falar. Já degustei mais uma presa. Manda outra vim pra cá. Feio, já veio, te racho no meio, no som. Nem se tu tivesse auto-tune, tu ficava bom. Não adianta. Rap é o free, irmão, isso é na imitação de auto-tune. Sim da melodia, sim da melodia. Rimo pra cacete, eu sou verdadeiro. Na Ui é só falsete. Boa, 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 boa. Tomou um pau e de mim se tornou meu freguente. Ah, demorou, mas eu tenho respeito. O maior campeão lá é o supermer, é o Kaique, esse que eu conheço. E você, eu também conhecia. Mas eu te abandonei quando vi sua hipocrisia. Quando o velho tá com o cacete, eu vou explicar. Aí ele abandona o armão ao invés de ajudar a mudar. Vai tudo bem. Você é carinho, ok? Sabe que não se destaca contra o black, sua vida ficou puro fio. É um maluco nos pedaços, mano. Sem maldade nessa que cê se interna. É da hora, cê ser maluco do pedaço. Fora de belera e a rilônia que tô de perna aberta. Cê é maldade, meu amigo. Deixa eu explicar pra você como faz. É assim. Na verdade, você acha que é branco. Eu acho que o caldo da minha frente tá ruim. Eu acho que eu sou branco. Cê tirou esse de ódio. Já percebi que não tem rima. Que essa pessoa sou branca, minha melana ainda responde. Me lembrou da coça que cê tomou. Primeiro eu te bati e depois fui pra madureira. Olha só, agora o verso partiu. Faço o freestyle e não entendi porque repercutiu. Eu perdi na seletiva, nossa, eu vou a mil. E tu perdeu na semi de uma que valia cinco mil. Eu falo valia. Eu faço a rima agora que essa empedeira chia. Tá tranquilo e eu já tô no embalo. Mas quem ganhou foi a Winnie. Deixa eu ter o dinheiro voando lá pra São Paulo. Eu mostro aqui agora qual dos dois que tem limite. Qual dos dois que tem limite é regra, sente o metrô. Só que isso aqui é o trem, então passa por cima, sente o metrô. Você entendeu? Isso aqui é um pudor. Isso é um atentado, autentado ao pudor. Aí eu sou verdadeiro, autentado ao pudor que foi parar no seu cabelo. E aí, Dutropinha? Vamos comentar sobre esse compilado. Cara, eu achei esse compilado bem engraçado. Eu gostei. Tá bem atualizadinho, gostei. São várias rimas diferentes que eu ainda não tinha visto em outros compilados. E eu gostei de assistir esse compilado muito. Espero que vocês tenham gostado também. Deixa aqui nos comentários qual foi a sua rima favorita. Qual que você acha que foi a melhor hotline de todas essas. Deixa aqui nos comentários também os vídeos, música, batalha. Tudo que vocês querem, que a Aline reage aqui. Que a Aline tá reagindo aqui juntinho com vocês e tá junto nos comentários, tá bom? Tamo junto demais. Obrigada por fazer parte do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Tô esperando o quê? Inscreve aí, tá ligado? Segue aqui no meu Instagram. Underline, Aline, MC, Underline. Pra você ficar por dentro de tudo que acontece no meu Instagram também. Quando tiver vídeo novo, eu jogo o link pra vocês lá. Vocês já vêm aqui pro vídeo do canal, fechou? Tamo junto demais e até o próximo vídeo do canal.